Olá pessoal, me chamo Jorge Atchianati, eu sou engenheiro agrônomo, atualmente faço doutorado na Universidade Federal de Pelotas, em área de concentração em fruticultura e clima temperado. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, então, vai ser os efeitos da calagem e fosfatagem sobre os atributos de crescimento do araceto azeiro amarelo. Bom pessoal, hoje eu vou apresentar o trabalho para vocês, que traz por título, então, os efeitos da calagem, fosfatagem e da colonização micorrísica sobre o crescimento e estado nutricional do araceto azeiro amarelo. Bom, como é de conhecimento de muitos, o araceto azeiro, então, ele é uma frutífera nativa que possui um grande potencial de exploração comercial, econômico, muito característico por seus frutos apresentarem altos teores de compostos fenólicos e também de atividade antioxidante. E, além disso, ele possui, então, uma ótima aceitação para o consumo in natura. Entretanto, no Brasil, os solos de ocorrência do araceto azeiro, de maneira geral, eles apresentam elevada acidez e baixos teores de fósforo. E estes são considerados fatores limitantes no desenvolvimento da grande maioria das culturas. Então, além dos baixos teores de fósforo, a gente pode citar aqui que são solos que possuem uma qualidade química ruim. Então, também tem baixos teores de cálcio e magnésio disponíveis. E com o baixo pH, ele apresenta altos níveis de alumínio trocável e alguns nutrientes que, em elevada disponibilidade, se tornam tóxicos, principalmente o manganês. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos dessa melhora química do solo através da calagem e da tubação fosfatada sobre o crescimento inicial do araceto azeiro amarelo. Bom, o local, então, onde ele foi implantado, vou lembrar para o clima temperado, na estação CERB. O genótipo utilizado, então, foi provindo do banco ativo de germoplasma da unidade. Então, a seleção 118, de araceto azeiro amarelo. E ele foi implantado sobre um delineamento de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas. Nem nas parcelas principais, então, se alocou quatro diferentes doses de calcário, 0,1,5, 13, 4,5 toneladas por hectare. Onde a dose máxima de calcário é responsável, seria adequada para elevar o pH a 6. E nas subparcelas, se aplicou, então, quatro doses de fósforo 0,83,3, 166,6 e 250 quilos por hectare de fósforo. E a dose máxima aqui, ela seria responsável por elevar a disponibilidade de fósforo ao nível crítico. Todas essas doses, elas foram calculadas a partir de uma análise prévia de solo, então, que se estabeleceu essas doses. E a minha parcela, então, ela foi composta por quatro plantas, mas se utilizou as duas centrais para fins de avaliação. Bom, como parâmetros analisados, então, se analisou a parte de crescimento das plantas, o perímetro de tronco, a altura das plantas e volume de copa. E a análise química do solo, análise foliar. E no ano de 2018, se fez a análise de micorrisas, então, onde se avaliou a frequência e a intensidade de micorrização e também o teor de arbúsculo na fração radicular micorrisada. Bom, como resultados, né? A gente não teve interação entre as doses de calcário e fósforo. Os parâmetros de crescimento das plantas, eles não foram afetados por nenhum dos tratamentos, né? Então, nem perímetro de tronco, altura de plantas e volume de copa. Entretanto, como já esperado, a calagem elevou os teores de cálcio e magnésio no solo, só que o arastaseiro respondeu na composição mineral desses dois nutrientes. Então, ao mesmo tempo em que ele elevou a disponibilidade no solo, também se elevou o seu teor mineral. Também, a calagem elevou os valores de pH, reduziu os teores de alumínio tóxico, que são os que mais afetam os crescimentos das plantas. As doses de fósforo, então, elas foram elevadas, elevaram a disponibilidade desse nutriente no solo, né? Mas, no primeiro ano, não afetaram os teores folhares. Apenas no segundo ano, ou seja, no ano de 2019. E a colonização micorriza, ela diferiu para as doses de fósforo. Bom, aqui nesses dois gráficos superiores, a gente tem, então, os teores de cálcio e magnésio disponíveis no solo, né? Então, a gente pode ver que foi linear, conforme aumentou as doses de calcário, se aumentou a disponibilidade desses dois nutrientes. E nos dois gráficos abaixo, demonstra que houve essa resposta na absorção desses dois nutrientes pelo arastaseiro. Então, assim como se elevou a disponibilidade, o arastaseiro absorveu também em maiores quantidades. E a micorrização. Então, a gente pode compreender, a partir desses três gráficos aqui, que quanto menor a disponibilidade de fósforo no solo, como estratégia, o arastaseiro promove ou sinaliza para que se ocorra maior micorrização. Então, em teores baixos, muito baixos de fósforo, houve maior atividade micorrísica. Consequentemente, se teve uma maior absorção de fósforo. Então, por isso que no primeiro ano não houve resposta à adubação fosfatada, ou seja, o arastaseiro não teve maiores absorções, mas a partir do segundo ano já houve. Ou seja, no período de crescimento, o arastaseiro não diferiu. Então, ele apresentou outras alternativas para solos pobres em fósforo. Entretanto, vale ressaltar aqui, que para pesquisas futuras, então vale a pena se investigar aí como vai ser a produção, ou como é que vai ser a frutificação, nessas condições. Bom, obrigado pela atenção. Estou disponível para perguntas. Qualquer coisa também podem me enviar um e-mail. e desejo um ótimo evento a todos. Obrigado. 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 Obrigado.